Bem-vindos ao canal Viver Bela e Cabelo Curto Feminino. Aqui, vamos explorar juntos o mundo dos cabelos curtos e da beleza em sua forma mais autêntica. O corte bob é um estilo atemporal que nunca perde sua elegância e sofisticação. Com sua base reta e comprimento geralmente na altura do queixo, o bob é um corte versátil que pode ser adaptado para atender a diferentes tipos e texturas de cabelo. Uma das características mais marcantes do corte bob é a sua capacidade de rejuvenescer o visual. Proporcionando um aspecto moderno e cheio de estilo. Além disso, sua praticidade e facilidade de manutenção o tornam uma escolha popular para mulheres que buscam um visual elegante e descomplicado. Ao longo do nosso tempo juntos, vamos explorar diferentes variações do corte bob, dicas de styling e cuidados para manter seu cabelo sempre bonito e saudável. Estamos animados para compartilhar com você toda a beleza e versatilidade desse corte clássico. Então prepare-se para se inspirar, se apaixonar e descobrir todo o poder do corte bob. E o próximo corte é também de um dos cabeleireiros mais renomados aqui no Brasil, especializado neste estilo de corte chamado bob curto ou chanel de bico. Observem como ele começa pela nuca, criando um triângulo de cima para baixo, e em seguida faz o corte em camadas, retirando o excesso de cabelo para criar o característico bico. Fique até o final deste vídeo, e você ficará impressionado com esse corte maravilhoso. Após a etapa de corte, ele utiliza uma navalha para fazer os ajustes necessários, e em seguida, seca e faz a finalização deste cabelo. Vejam como esse chanel de bico ficou simplesmente maravilhoso. Gostaríamos de saber sua opinião. Comente se você já experimentou esse corte e o que achou dele. Sua opinião é importante para nós. O short bob é um corte de cabelo em camadas que geralmente termina na altura do queixo ou ombros. É caracterizado por uma linha reta na parte de trás e lados, com a frente cortada em um ângulo mais longo. É um corte de cabelo versátil que pode ser estilizado de várias maneiras, como ondulado, reto ou em camadas. Comente o que achou desse lindo corte de cabelo e sua cidade de onde você nos assiste. Estou em dúvida em qual corte de cabelo curto usar, então veja esse vídeo desse corte elegante para mulheres modernas. Ter cabelo curto oferece uma liberdade de estilo incrível. Você pode experimentar diferentes cortes, texturas e cores para encontrar o que mais combina com você. Desde um corte peixi elegante até um bob moderno, as opções são diversas. Além disso, cabelo curto permite que você use acessórios de maneiras criativas, como presilhas e tiaras, para dar um toque especial ao visual. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são inúmeras. Além da praticidade e liberdade de estilo e sensação de leveza. Então, se você está pensando em mudar o visual e experimentar algo novo, não tenha medo de cortar o cabelo curto. É uma escolha que pode trazer muitos benefícios e renovar sua autoestima. Esse corte é para quem busca mudar o visual e buscar um corte moderno e lindo. Os cortes de cabelo curtos estão em alta e são uma tendência para 2023. Eles conferem um visual moderno, despojado e cheio de personalidade. Com opções como peixe e cutie, bob cutie ou blunt cutie, você pode escolher o estilo que mais combina com você e expressar sua individualidade. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são muitos. Facilidade de manutenção, economia de produtos, maior conforto, estilo moderno e renovação da autoconfiança. Não tenha medo de arriscar e se permita experimentar essa transformação. Hoje vamos falar sobre o corte de cabelo feminino peixe e cutie, um estilo ousado e moderno que tem feito sucesso entre as mulheres que buscam praticidade e estilo. Ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados, permitindo uma grande variedade de estilos. Esse corte de cabelo versátil e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Ele pode ser facilmente estilizado com um pouco de produto para cabelo, como ser ou gel, permitindo criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Para manter o estilo do peixe e cutie, é necessário manter o cabelo bem curto nas laterais e na nuca, cortando-o a cada 4 ou 6 semanas. E se você gostou desse corte, já vai curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários se você gostou e a cidade de onde você está assistindo. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Hoje vamos falar sobre o corte de cabelo feminino pechi e cuti, um estilo ousado e moderno que tem feito sucesso entre as mulheres que buscam praticidade e estilo. Ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados, permitindo uma grande variedade de estilos. Esse corte de cabelo versátil e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Ele pode ser facilmente estilizado com um pouco de produto para cabelo, como cero ou gel, permitindo criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Para manter o estilo do pechi e cuti, é necessário manter o cabelo bem curto nas laterais e na nuca, cortando-o a cada 4 ou 6 semanas. E se você gostou desse corte, já vai curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários se você gostou e a cidade de onde você está assistindo. E se você gostou desse vídeo.